Você sabe que quarta-feira é dia de conferir aqui as nossas vagas de emprego, né? De estágio, cursos de capacitação no nosso quadro Mural de Oportunidades. Roda aí! O IEL está com 683 vagas de estágio disponíveis. Tem oportunidade para estudantes dos cursos de Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Engenharia Civil e Direito. Para mais informações é só ligar no telefone 62-3216-0300. O SESI e o SENAI oferecem de graça cursos para quem quer se capacitar. As oportunidades são para Goiânia e outras cidades do interior. Em Anápolis e Goiânia, por exemplo, tem curso de modelista, desenho arquitetônico, ajudante de açougueiro, entre outros. A relação completa de cursos está disponível no site www.senaigoias.com.br barra EAD Cursos. 980 vagas de emprego estão disponíveis em Goiânia. Tem vaga para atendente de telemarketing, repositor de mercadorias, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de limpeza, entre outras. Interessados podem procurar a sede do Cine Municipal, na Rua 1, no centro. E a Empresa Brasileira de Serviços Gerais tem 50 vagas para jovem aprendiz e 73 para deficientes físicos em Goiânia e Aparecida. Interessados devem procurar a sede da empresa na Rua Anhangá, na Vila Brasília, ou entrar em contato pelo número que aparece aí na tela. E olha, tem vaga também no Grupo Tectron. Oportunidade para auxiliar de serviços gerais, com 15 vagas em Goiânia e 5 em Nerópolis e para zelador na capital. Interessou? Então manda seu currículo aí, ó. Tá na tela pra você. rh.grupotectron.com.br E também você pode mandar para o WhatsApp, 629-9616-8342.